Matador, depredador, por um igual O padrão é que o caminho tem no animal Com a luz que tem uma vida pra zeirar Alô a meus amigos que estão naça Com a luz que tem uma vida pra zeirar Alô a meus amigos que estão naça Bom, quem me derra é o foco de resancha Ho'alho, ho'alho, ho'alho Com a luz que tem uma vida pra zeirar Lo'ho, ho'alho, ho'alho Música Música Será que é菘amanho fônia a semana? Foi-ats, foi-tri, foi-to-conda, Foi-tri, foi-to-chonda? Filipe que converter sai Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Filipe vivo Valley ethernet? Filipe que charger tree spray É macprüm que converter sai Valeu, valeu